O professor tá apagando a smokezinha que vem em diagonal, mas a Pain fez a outra. Caralho, nem sempre fica assim, né? Ele achou a brecha. Nossa! Birdz! LZ! Muito bem-vindo, Birdz. Valeu pelo sub, monstro. Que vac do Fallen, hein? Que noção. Oh, como não deu pra ver, eu acho que não tá dando pra ver por causa da live, então. Porque aqui deu pra ver, guys. Aqui deu pra ver, sim. Aqui deu pra ver, só que só uma sombrinha, né? Aí a noção de onde tá a cabeça, aí você tem que conhecer muito bem o caminho, né? Querem 0.25, tá? Vamos ver, vamos ver se a gente consegue ver aqui. Ó. Essa flashzinha aí é god. É perfeitola, ó. Parece que ele sabia de algo, né? Ele já tava ali mirando, velho. Ninguém acerta esse tiro, mano. A diferença é que o Fallen sabe muito bem o caminho da cabeça. Exato, velho. O cara já tem... Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Calma que ele vem. Tá em câmera lenta. Ó, presta atenção. Presta atenção. Ah lá, ah lá, ah lá. Viu? Cês conseguiram ver agora? Agora deu pra ver, né? Ah, o Otávio tava mandando eu ver antes de aparecer, pô. Eu vi o chest aqui. Cês tavam mandando eu ver agora. Nem tinha passado ainda. É que, guys, confia. Tem dois pontos aí, tá? Dois pontos que você tem que levar em consideração quando você vai ver uma demo. Primeiro, as Smokes, elas nem sempre ficam com a fumaça exatamente no mesmo jeito que ficou no jogo. Primeiro ponto. Às vezes ela dá uma... As laterais da Smoke, ela esfumaça de jeitos diferentes. Tá? Então ela pode ser que na tela do Fallen esteja diferente, mas não muito, né? Não muita diferença. Segundo ponto. Se você tá vendo minha live, talvez a qualidade não seja tão boa. Tá? Porque aqui na minha tela, todas as vezes eu consegui ver. Se você tá vendo pelo celular, aí é muito difícil, né? Porque você só vê a biquetinha, a biquetinha assim do sapatinho do PKL passando. Mas você consegue ver e identificar que é um sapatinho, tá ligado?